Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que sempre participam, mandam seus comentários, suas dúvidas pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, vocês são todos super bem-vindos e eu agradeço todos vocês de coração. Hoje a pergunta que eu vou responder, na verdade é uma em... são duas em uma, né? Veio do Instagram, pela Lira, Lira disse, parabéns, tem um schnauzer filhote que aprendeu a fazer as necessidades somente no tapete higiênico. Quando sai pra passear ele não faz, só quando chega em casa ele vai direto pro tapete. Como fazer essa transição do tapete pra fora de casa? E aí o Rodrigo complementou, ele disse, ele disse, bom dia, tenho esse mesmo problema. Minha cachorrinha não faz na rua nem nos parques, mas quando chegamos em casa ela vai direto pro tapete. Ela é um pouco insegura, talvez seja isso. Tô fazendo os treinamentos do Play, se ela vem melhorando na questão de ansiedade, quando vamos sair tem ela tido menos e ficando mais calma na nossa ausência, mas nesse ponto ainda não. Parabéns pelo site, Rodrigo. Então, Rodrigo e Lira, obrigado a vocês por participarem aqui nos comentários do Instagram. A questão dos cachorros, principalmente na introdução, quando eles são jovens. A gente tem que lembrar que os filhotes, normalmente em centros urbanos, passam um período de tempo longo restritos do convívio social, ou seja, da circulação em ambientes externos, né? Por conta de imunização, vacina e assim vai. Então, é mais comum do que parece a questão dos cachorros que já estão condicionados com tapete higiênico ficarem um pouco incertos na questão de usar o banheiro do lado de fora, ou seja, nas calçadas, na rua, nos gramados, nos parques e assim vai. Eu lembro que quando eu só tinha o Zico, ele foi o primeiro cachorro do grupo aqui, quando ele era pequeno ele também passou um período longo assim. Ele não fazia xixi lá fora, ele esperava pra voltar pro prédio pra fazer. O que você percebe, né, nessa fase? Então, você tem a fase de descoberta pro cachorro, principalmente pra quem vive com um cachorro só, tá? Quem tem, normalmente, já tem um cachorro adulto em casa e traz um filhote, normalmente essa transição é mais rápida, porque o filhote acaba tendo como referência o cachorro mais velho que normalmente já usa o banheiro na rua, então o filhote acaba eventualmente ficando mais à vontade com essa situação. Eu não vejo isso como um problema, tá? Vou ser bem honesta com vocês. Eu não vejo isso como um problema, eu navego nessa situação tranquilamente. Então, o que é que é legal fazer? Manter uma rotina consistente, tá? Por que que eu falo isso? Normalmente, os cachorros preferem usar o banheiro lá fora do que dentro de casa, tá? É natural pros cachorros quererem manter o ambiente deles limpo, principalmente quando a gente mora em apartamento, um cachorro normal vai preferir usar o banheiro lá fora do que dentro. Eu vejo bastante isso aqui em casa, principalmente quando eu tô vivendo uma fase inversa agora, né? Que o Zico tá bem mais velho, ele é bem mais frágil, e as cachorras aqui, a Lúcia aqui, que apesar de terem uma diferença de idade muito pequena em relação a ele, um ou dois anos de diferença, elas têm outro porte, outro perfil, elas têm outra condição de saúde, então elas são muito mais espertas, muito mais alertas, têm muito mais energia, saem muito mais do que ele hoje em dia. Então, você percebe que elas preferem usar o banheiro lá fora. Elas vão no tapete aqui quando precisam, mas você percebe que normalmente elas esperam pra fazer mais na rua. Então, o que eu gosto de fazer? Mantenha uma rotina consistente, tá? Na fase de filhote, pra Lira, que tem uma filhote, principalmente, mantenha as saídas normalmente no mesmo horário, tá? É mais fácil pro cachorro usar o banheiro naquele mesmo horário. Ele vai começar a adaptar o organismo dele pra usar o banheiro lá fora. Lá fora, não ache que é importante pra você proporcionar pra ela todas as oportunidades de ir no banheiro. Não é por aí, tá? Eu acho que, às vezes, a gente deixa o cachorro mais confuso do que o contrário, quando a gente proporciona muita liberdade antes da hora. Então, às vezes, a gente acha, ah, eu vou deixar ele cheirar tudo pra ver se ele, eventualmente, faz xixi. Eu, Raquel, não faço isso, tá? Eu começo a ideia da caminhada lá fora no dia 1, dentro das mesmas regras que eu considero ser da caminhada estruturada. Então, eu quero que o cachorro espere pra sair, eu quero que ele espere em todas as passagens, eu quero que ele ande do meu lado. E, eventualmente, ele vai usar o banheiro. Eu vou proporcionar pra ele algumas oportunidades, aonde eu achar necessário. E se ele fizer, ele fez. Se ele não fizer, ele faz no tapete. Não tem problema, tá? Usar o banheiro lá fora é legal, mas não pensem nisso só... Não pensem nisso no seu caso, tá, Lira? Como uma transição. Eu gosto de ter alternativa dentro de casa. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Podem acontecer dias de chover o dia inteiro, podem acontecer dias como tem acontecido agora nessa estação. Muito calor o dia todo. Então, você vai acabar tendo oportunidade de caminhar com o seu cachorro, talvez só de manhã muito cedo ou no final do dia. Então, muito provavelmente, seu cachorro vai ter um período de 10 horas ou mais sem ir lá fora. Simplesmente por questões de segurança. Então, eu gosto de ter a ideia do tapete higiênico. Eu acho que ele é válido pra nossa rotina de apartamento. Ele é muito necessário. Eu quero que o cachorro tenha um espaço pra usar o banheiro dentro de casa se alguma emergência acontecer. Fora isso, pode acontecer alguma emergência com você. Você pode precisar ficar mais tempo fora de casa. Ou pode acontecer um acidente. Você pode não poder sair. Enfim, mil coisas podem acontecer. Então, eu gosto da alternativa dentro de casa. Então, o Rodrigo até levantou um ponto interessante da cachorra dele ser um pouco insegura. Isso, às vezes, tem um efeito também. Apesar de que cachorros não inseguros também podem apresentar esse mesmo comportamento. O Zico sempre foi um cachorro muito seguro, muito confiante nele mesmo desde pequeno. E ele passou um período longo sem usar o banheiro lá fora. Então, até um dia que ele fez. Então, depois que ele fez, ficou natural e tudo fluiu normalmente. Então, pros cães inseguros, isso ainda traz uma camada maior de incerteza. Porque é aquela coisa. Tem vários cheiros de outros cachorros pela rua, da urina de outros cachorros. Então, existe aquela hesitação. De novo, eu não vejo isso como um problema, tá? Eu tento criar a rotina ideal. Por mais jovem que o filhote seja, eu gosto de usar a caixa de transporte. Pra quem tem filhote, é importante. Por quê? Porque você contém o filhote por mais tempo. Então, você meio que induz um processo de relaxamento mais longo. E aí, é natural pra quando ele levantar e se movimentar, ele naturalmente usar o banheiro. Então, você pode usar essas oportunidades a seu favor. Quem usa a caixa de transporte pode fazer isso. Seja depois de um período de descanso na caixa de transporte. Ou seja, depois de um período de place com um pouco mais de duração. É hora de pegar o cachorro e levar lá fora pra fazer uma caminhada. Então, antecipe, tá? Antecipe os horários onde o seu cachorro normalmente usaria o banheiro. Mas, como eu não vejo o tapete higiênico como uma coisa que eu quero extinguir da minha rotina, eu não apresso essa fase. E eu realmente não indico as pessoas pensarem só no cachorro fazer estir lá fora por conta do que eu acabei de falar. Tem mil imprevistos na vida. E eu conheço pessoas próximas a mim que tiveram cães com esse hábito de só usar o banheiro lá fora. E a fase de idoso desses cachorros é muito complicada, tá? É um cachorro que às vezes precisa ir no banheiro muito mais vezes. Eu vejo pelo zico hoje. Imagina você ter que descer todas as vezes. Pra muita gente isso se torna inviável. E aí é quando a fase fica muito mais difícil. O cachorro tá mais frágil, tem problema de articulação e assim vai. E ele agora não tem mais esse lugar de certeza onde ele pode usar o banheiro dentro de casa. Então eu gosto de manter as duas alternativas. Então, como eu não tenho pressa e o tapete gênico sempre vai existir, eu caminho. E vou trabalhando o cachorro ao longo da caminhada. Vou criando as regras, criando os momentos de intervalo. Em algum momento vai acontecer, tá? Então eu não vejo como um problema. Eu acho que pra você, Lira, seria legal. Tente criar uma vida super bem organizada pro seu filhote. Bem estruturada, com horário pra fazer as coisas, horário de descanso. Eu acho que a caixa de transporte é super importante pra quem tem filhote, tá? Muitos filhotes erram bastante porque eles tendem a fazer estilo quando eles estão agitados, quando eles estão empolgados, enfim. E o filhote acaba não percebendo, né? Os momentos onde ele realmente tem que relaxar pra os momentos onde ele pode ficar um pouco mais esperto. Então, a caixa de transporte serve pra mil coisas, né? Tem mil benefícios, mas um deles é justamente esse também. É você poder controlar um pouco melhor pra o cachorro começar a aprender a regular um pouco melhor a bexiga. E a parte fisiológica dele é pra ele usar o banheiro nos momentos mais apropriados, tá? E nos lugares apropriados também. Mas é isso. Não é uma questão muito complexa. Mas eu acho que vocês podem pensar nisso como um aprendizado do dia a dia, né? Uma outra dica que vocês podem ter também, se você, no seu caso, por exemplo, Lira, e você conhecer alguém que tem um cachorro super tranquilo, super equilibrado, leve a sua cachorra pra caminhar junto. Não para engajar com o cachorro, mas simplesmente pra observar um cachorro mais equilibrado. Um cachorro mais velho, adulto, que não tenha interesse na sua cachorra, na sua filhote. Simplesmente seja um cachorro que esteja caminhando. Às vezes até de uma pessoa estranha. Você tá andando na rua, você pode ir andando atrás dela. Não colado na pessoa, tá? Mas só andando na mesma direção. E normalmente uma referência de um cachorro mais velho acaba sendo... Despertando um pouco essa curiosidade do cachorro eventualmente usar uma ilha. Mas não acha que você tem que deixar ela cheirar tudo, deixar ela em todos os arbustos, em todas as árvores. Não é isso, tá? Porque com isso você pode acabar criando outros problemas pra você. Então, mantenha a linha da caminhada estruturada. Dê algumas oportunidades pra ela usar o banheiro ao longo da caminhada. Vá tentando, eventualmente ela vai fazer, tá bom? Obrigada, Rodrigo, por ter adicionado aí um pouquinho da sua história. E as suas sugestões. E pra todos vocês que tiverem dúvida em relação a isso, fiquem à vontade pra deixar aqui nesse vídeo. É sempre um prazer ouvir todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve. Tchau.